Em função da bandeira preta, que representa risco altíssimo de contaminação para o novo coronavírus, a Prefeitura Municipal de Santa Maria está atendendo exclusivamente de forma remota. Então, se você precisar de ajuda, de informações sobre alvarás, sobre impostos, sobre dívidas com o município ou ainda sobre fiscalização, você deverá fazer por e-mail ou telefone. Veja agora os setores e os telefones disponíveis. Você poderá falar com a Junta Comercial, com o ICMS, com o setor de IPTU, com o setor de ITVBI, com a dívida ativa, com a fiscalização do ISSQN, CADIN, Poupa Tempo, análise e aprovação de projetos, com a fiscalização de alvarás, com o setor de habitação, com o setor responsável pelos estágios, com o protocolo geral, ou ainda falar diretamente com a portaria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.